É isso aí turminha, estamos na antiga Rua da Lama, que agora está calçada E aqui na padaria Adriano Você encontra aqui ovos Isso aqui é o que, Lênia? Esse nome aqui? Salgado de goiás, amanteigado Esse salgado de goiás você venda como? Vinte reais o quilo Vinte reais o quilo E aqui é o que? Amanteigado É amanteigado Sem coco Sem coco É tudo no quilo? A bandeira de ovo? Vinte reais A bolacha? Três reais Três reais E o pão, como é a venda? Cinquenta centavos Cinquenta centavos Muito bem, estamos aqui pessoal resistendo para vocês Turma aqui Tem outra região aí Comprando aqui a padaria Adriano Mãe aqui comprando seus pão aqui Aqui é assim, mãe é freguês aqui Desde quando iniciou Mas foi a minha primeira freguês Queijo É Olha como é que você vende aqui A moçalera Queijo mais negro Trinta e sete o quilo Trinta e sete o quilo Esse aqui é o De qual é ou não? É Acúmio Trinta e dois o quilo Trinta e dois Muito bem Mas um freguês chegando aí para comprar o pão É o motodáquio de Betiranga Muito bem Vou, vou Quanto tempo trabalha o motodáquio já? Dibiano 15 anos Correira Correira Muito bem Choveu muito essa noite pessoal Mas o sol Lá em cima a torre A torre de Da igreja de Betiranga São Sebastião Para você que não é inscrito Se inscreve no nosso canal Aqui a gente vai trazer matérias bacanas Documentários bacanas Contando aqui a história Do distrito de Betiranga Dos comércios Tais residências Então tem Conteúdos bacanas Que Vai Ficar aqui para vocês Beleza? Se inscreve no nosso canal aí Deixa o seu like Comenta com a galera